Menor prodígio, ela viu a cutinha Já parei tem um tempo, eu tô firmão Deixa que os moleque passa as puta no cartão Tô vivendo a vida, mas só guardando os milhão Os menor prodígio tão querendo diversão Pupa essa visão, cuidado que bate o navão Várias na maldade querendo passar a mão Várias na cidade querendo girar o mundão Cuidado que o inferno tá cheio de boa intenção E elas vêm e tá pousada no menor quase de cem Quer casa, carro, vida, cara, meu bem Quer ganhar vida fazendo neném E elas vêm e tá pousada no menor quase de cem Quer casa, carro, vida, cara, meu bem Quer ganhar vida fazendo neném Frisão no cartão black mesmo Cê quer dinheiro, baby, vai tá tendo iPhone 14 pra ela se entreter Do jeito que não é faga muito, nunca mais eu ando duro Rico novo, menor chucro, prodígio pra algumas Vem na fonte dos milhão Gastando a buscar um mês Botando na chucra Que vem do escândalo Menor prodígio Ela sabe disso Interessar Interessante Que é que é o plug que nós tem Ela tá interessada na grana do menor né E elas vêm e tá pousada no menor quase de cem Quer casa, carro, vida, cara, meu bem Quer ganhar vida fazendo neném E elas vêm e tá pousada no menor quase de cem Quer casa, carro, vida, cara, meu bem Quer ganhar vida fazendo neném É o Coutinho Então pega a visão Diretamente é Restante lá no fac Restante lá no fac Restante lá no fac Restante lá no fac